Música Meu nome é Graciliano Vilaça, tem 52 anos, sou massagista do Manaus FC e estou no clube desde o início da sua fundação, de 2013. Começamos na Série B Amazonense, então para mim o crescimento foi muito benéfico, muito satisfatório. Passamos da Série B do Amazonense para a Série A, fomos três vezes campeões estaduais na Série A. Passamos a Série D, Copa do Brasil, trocando experiências com massagistas de outros estados, de outros clubes. Ano passado, na Série D, trocamos várias experiências com o pessoal de outros clubes e esse ano na Série C vai acontecer a mesma coisa. A gente vai fazer vários intercâmbios com os outros massagistas e isso a gente traz para o nosso aprendizado. A mensagem que eu posso passar para os torcedores é que o trabalho está sendo árduo, o trabalho está sendo desempenhado com o maior carinho por todos. Nossa equipe é forte, nossa equipe tem condições e vamos brigar de igual para igual, se Deus quiser, para a gente conseguir mais esse acesso. Boa, Gavião, é nóis! Valeu, vai!